43 salas de cinema vão ser abertas em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Serão repassados cerca de 30 milhões de reais no programa Cinema Perto de Você, que apoia projetos de construção e ampliação de salas de cinema. Os investimentos das estatais registraram recorde nos últimos 12 meses. Foram mais de 86 bilhões de reais. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Esse valor de investimentos, Débora, representa 1 bilhão e meio de reais, a mais do que o recorde anterior que foi registrado em outubro de 2010 e se refere... E se refere a 73 empresas estatais, entre elas, empresas do Grupo Eletrobras e do Grupo Petrobras. O diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Murilo Barella, vai explicar para a gente o impacto desses números. Boa noite, diretor. O que representa esse recorde? Qual é o impacto desse recorde para o Brasil, para a economia brasileira? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, é interessante destacar que em 2010 a gente estava num contexto econômico de crescimento. Tivemos um crescimento do PIB em 7,5%. E agora, esse ano, a gente está num outro contexto econômico. Então, esse recorde, nesse contexto econômico, ele é bastante significativo. É um número que representa uma dinamização na economia. Os investimentos estatais, seja no setor elétrico, no setor petroleiro, ativa a economia. É uma relação com fornecedores, é uma relação com obras de infraestrutura. Isso tem um impacto no curto prazo, que é a geração de emprego. E no médio e longo prazo, a gente é garantia de que o desenvolvimento continue, que hajam novos negócios. Então, energia, as empresas no futuro vão precisar de mais energia. A gente está fazendo investimento hoje, atacando um problema estrutural que vai fornecer novas oportunidades no futuro. E como é que se chegou, quer dizer, o que motivou esse recorde de investimentos agora? O senhor explicava que em 2010 houve um crescimento geral da economia, que agora é diferente, mas mesmo assim houve um recorde. Quer dizer, qual é a causa desse recorde? Estamos perseguindo muito isso. Existe uma intenção muito forte do governo de incentivar os investimentos. Existe um amadurecimento geral da gestão para isso. Então, o Congresso Nacional aprendeu a votar os projetos, o Executivo aprendeu a elaborar projetos para encaminhar, as estatais estão sabendo executar esses projetos. A gente conseguiu avançar na gestão. Então, é o resultado de uma maturidade de gestão, tanto do poder público quanto das próprias estatais. Qual é a expectativa daqui, por exemplo, até o final do ano com relação a novos investimentos? Olha, o orçamento para esse ano é de 107 bilhões e a perspectiva é que a gente chegue muito perto dessa marca. Por quê? Porque as empresas têm capacidade para isso, estão capitalizadas para isso e existem condições no país para esses investimentos. exceto, obviamente, situações de intempéries e outras dessa natureza. Mas, em termos do que as empresas têm governabilidade e que o governo tem governabilidade, existe uma possibilidade muito grande de alcançar novos recordes até o final do ano. Bem, agradeço, então, aqui a participação do diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Murilo Barella, e lembrando que a região que foi destaque nesses investimentos foi o Nordeste, que teve 22,5% dos investimentos, perdendo apenas para o Sudeste, com pouco mais de 27%. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.